Olá pessoal, tudo bem aqui? Hoje, trazendo aqui mais um vídeo que é pro canal Vamos jogar esse jogo aqui, né? Tá dormindo Tá, então vamos ver Esse aqui anda Esse aqui abaixa Esse aqui pula Olha lá, aquilo é mortal Vamos então entrar Baixar um pouquinho o volume que eu tô de fone Tá, então tem que pegar essas bolinhas Se a gente pular normal, a gente pula até aqui Se a gente pular correndo, então a gente pula mais alto Assim Carrinho Aqui é da gente pular entre as paredes Normal E Estrelhinha Vamos ver então Agora Acabou Agora vamos ver o que eu vou ter que fazer Que é start Primeira fase Pegar esse negocinho aqui Tá falando pra não ir pular aqui Pega a última Carrinho Carrinho Só vim aqui Só pra pegar o negocinho E E E E E E E E E Olha, eu vou virar uma bolinha. Pega aqui. Pega. Pega. Lê. Foi. Entra aqui de novo. Pega o excesso dos dois negócios. Entra aqui na porta. Entra aqui. Fazer dois mil pontos. Entra aqui. 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 Tô acabando o tempo, quatro, três, dois, um, acabou. Vamos ver, consegui, ganhei um chapéu. Vou colocar esse peixinho aqui. Futebol! Vai! Vai! Tô tentando subir, só que acho que não dá, né? Sobando! Sobe! Ai, ai! Nossa, ele veio dando pelo ratinho. Eu tô, quem sabe, tentando pegar essas bolinhas, porque daí, às vezes, pode ser mais importante. Depois, então, eu tô tentando pegar elas. Mata se você puder. Vai aqui. Aqui. Aqui deve ter acabado já. Aqui vai ter mais. Mais um anúncio. Vou ver, então. Subindo. Aqui. Aqui. Isso. Aqui. Aqui. Não, quase Isso, sobe Foi, olha que mergulhão que eu dei agora Tá bom, já percebi que eu não posso relar nos carinhas Não relo Só porque eu falei que não era para ela Vira isso Pega Peguei tudo Aqui Vai, sobe, sobe Tira, tira, tira Tira Mais uma Tirar Então agora então vou ter que lutar com as caras Nossa que difícil Foi simbora Vai pegar mini Corrinho E nós conseguimos só uma estrelinha Agora é mais um chapéu Então acho que é mais uma fase Mas vamos deixar então para o próximo vídeo E falho Tchau 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 Tchau